Oi, tudo bem com vocês? Hoje é dia 14 de agosto de 2024. Eu sou a Kátia do canal Sobrevivendo na Ilha. Eu fico aqui no ladinho do Jacuí de frente para o Guaíba. No vídeo de hoje nós vamos mostrar para vocês cenas incríveis de grandes embarcações lá na ilha do Fanfa que foram arrastadas pela força da água e essas embarcações estão a uns 200, 300 metros do leito do rio. Esse vídeo foi gravado por Celso da Silva num grupo do Facebook chamado Navegando pelas Memórias do Rio. São cenas impressionantes de barcos que a gente já viu várias vezes, barcos como estes passarem aqui no rio Jacuí, ao ladinho da nossa ilha. São rebocadores, aquelas barcas enormes chamadas chatas. Então, são barcos como estes que estão lá. São barcos imponentes, grandes e que foram arrastados, infelizmente, nessas cheias que tivemos em maio. Então, fiquem com essas imagens aí. Os créditos são todos do Daniel, vocês podem acompanhar o trabalho dele no Facebook e ver quantos vídeos ele posta, inclusive vídeos dessas embarcações que fazem o desastoreamento dos rios, né? São dragas que fazem a captação da areia do fundo do rio. Ele tem muitos vídeos, é bem legal vocês acompanharem. Procurem no Facebook e acompanhem o trabalho dele. Vamos ver, então, essas imagens impressionantes. Aí, galera! Ilha do Fanfa! É, gente, não foi brincadeira, gurizada. Olha o tamanho desses rebocadores aí. Olha ali, olha o xintor aí no chão aí, vou ver. Olha, os caras andaram roubando aí, ó. Tem uma corda aí, ó. Xintor atirado. Ah, é ali, cara. Olha aí, cara, o leve. Entortou tudo, cara. É. Aqui, ó, gurizada, ó. O tamanho da cratera que ele tentou sair aqui, ó, com o motor forçando, ó. Olha aí, isso aqui foi ele, ó. E esse aqui é daqueles munai, ó. Que empurra aquelas chatas de areia. Esse aí, de certo, tava indo ali pro estaleiro, ali, ó. Estaleiro aqui do Fanfa, conserta esses naviozão aí. Preparar tudo aí, gurizada, ó. Dentro do mato, ó. Ó, guaíba. Olha aí. É. Ih, o chapéu, cara. Guaíba ali, ó. Aquele lá é maior ainda, né? Não sei lá, um monte, né? É, eles vêm pra reforma ali, ó. Esse aqui é um puro achata mesmo. É, esse aí, esse. E esse aqui é aqueles que puxam os navios lá. Esse é o que puxa os navios. Esse é os que puxam os navios lá, né? Pra entrar em porto lá, pra... Esse aqui é o que empurra chata. Tem, tem. Esse pode ser que ele tá carregado, sim. Rio Piratini. Rio Grande. Rio Grande, ó. Esse aqui deve ser de lado mesmo. Olha o tamanho da hélice. Olha o tamanho da hélice. Sagitários. Olha aí. Aham, para do lado ali. Grande. Aí, ó. Isso aí, pegada de gado ou de gente? Gente. Tá, vamos ver, mano. Dá um lugar aqui, ó. Para do lado aí que eu vou. Entra, entra dentro. Entra dentro ali. Isso, isso. Aí, gurizada. Pra ter uma noção, o tamanho da hélice, ó. Hã? Um ventiladorzinho pra botar em casa. Olha aí, cara. Arrancou o pedaço ali da... Tá toda comida, ó. Tá vendo? Vai, acorda. Vai, acorda. Vai, acorda. Olha a gordinha. Olha, aquela é maior. Vou botar no meu barco pra puxar. Ali, ó. Olha aqui, ó. É igual, é igual. É ele ser igual. É igual. Aqui, mais um. Mais um vidrozinho, cara. Aqui. Cruz. Aqui, ó. Olha só. Olha aí, amarraram lá em cima, lá, ó. Na árvore. Olha aí, um poste aqui, cara. Um paltratado, ó. Aham. Olha só onde é que parou os troços, cara.